Eu e os meus niggas, umas gostosas, trouxeram as amigas Poupos no ar, muito fumo e bebidas, muita má vida, chama mais isso Sejam todos bem-vindos a minha party, vindo a minha party Sejam todos bem-vindos a minha party, vindo a minha party Neguem-se ao party, sejam todos bem-vindos a minha party Todos dois no building, estamos na party Miu da metarracha, body com body Assumo tipo a Ari, manjuco no corpo, tigre, zebra, gorda pra ter um safari E a gente bebe, fumado, gila no mar Tua opinião não conta pra merda, uma garrafa faz no ar tipo taças Winners, chamam-boa de mau black, rabo dela pra esquina Longe e tá chupado, nega sua vacalha, malboa xilala Bula na mortalha, linha de cinta, meus são de origem Vivem o que escrevem, escrevem o que vivem Minha vida é um vídeo, eu e o prodígio Escutaram o valeu, mambo, morreram o homicídio Depois o som consegue quatro, ele e ela no quarto Ela já está até o quarto, ela volta no mar Eu e os dois niggas, umas gostosas, trouxeram as amigas Copos no ar, muito fumo e bebidas Muita má vida, chama-me a existência Sejam todos bem vindos a minha parte Vindos a minha parte Vindos a minha parte Sejam todos bem vindos a minha parte Vindos a minha parte, é games na parte Sejam todos bem vindos a minha parte Gita Pinha produtor, super produtivo Roupa da GLX, carro executivo Camisinha no mic, foda-te os ouvidos Gita Pinha é bolso lá, és os membros perdidos E eles nem acreditam, nunca hoje não temos É tanto fumo que nem a Marita a Vênus É tanto fumo que nem a Marita a Vênus É tanto fumo que nem a Marita a Vênus DJ Poz o qual eu mambo, rala pro NG Depois do fote da, chutou o próprio Wii E o KB Max na minha procura Enquanto os senhores do mundo batem uma Wii com Tura Yeah, eu só faço o meu papel Fabrício trouxe quatro, em nome del cartel Yeah, nunca mais estaremos no poço GLX, EFS, 2014 é nosso E os dois niggas, umas gostosas, trouxeram as amigas Corpos no ar, muito fumo e bebidas Muita má vida, chama-me as sisters Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte, vindos à minha parte Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte, é quem se não pode Sejam todos bem-vindos à minha parte